Bom dia, em nome do Instituto Histórico e Geográfico, do qual eu faço parte como orador, eu tenho a honra de lhes dizer, de lhes convidar para começarmos a palestra do nosso mestre, mestre de todos nós, Jurandir Navarro, acerca do Padre Monte, que é um dos muitos assuntos que ele domina com maestria. E o mestre Jurandir Navarro dispensa apresentação, quem não o conhece não sabe o que está perdendo. Então sejam todos muito bem-vindos, bom dia, e eu passo a palavra para o mestre Jurandir Navarro. Senhoras e senhores, em conformidade com as palavras do nosso orador, Manoel Veneiros, eu vou dar aqui o início de uma pequena palestra, com detalhes, eu não escrevia a palestra, eu já tinha feito algumas vezes, penso o Padre Monte, ficava uma repetição. Eu tomei umas anotações e vou ver se posso articulá-las aqui, com a ajuda de todos, principalmente do nosso amigo, que é sobrinho dele, Robert Monte, que é também um grande pesquisador do Padre Monte e de outras áreas. Eu vou me sentar porque eu já tenho três vezes 30. Vamos camalear. Vamos lá. O Padre Monte, como todos sabem, foi uma figura excepcional do clérigo do Rio de Janeiro do Norte e que viveu apenas 39 anos, mas foi um homem de uma cultura universal. Pois a imprensa, em geral, da época, pode comprovar essa acessão em que digo que ele sabia tudo. Basta dizer que Cascudo dizia que o Padre Monte aprendeu sozinho a ser sábio e foi, segundo ele, a cultura mais ampla que nós possuímos. E o grande escritor, nascido em Serabirim, nosso conterrâneo de Estado, Nilo Pereira, que vivia mais em Recife, disse que ele valia sozinho por uma academia, devido à amplitude dos seus conhecimentos. tanto do método indutivo, experimental, como do dedutivo, especulações filosóficas, e era um poliglota. Segundo pessoas da época, ele fazia, ele escrevia em dez línguas. Sabia hebraico, grego, latim, e foi um dos maiores latinistas do Estado. O cônigo José Estevam Dantas, que foi o seu professor de latim, quando o Padre Monte se ordenou, aos 22 anos, em 1927, o cônigo que tinha sido seu professor, que era, num momento, o cônigo o maior, o que tinha mais conhecimento da língua latina. Diz o Padre Monte, que hoje, o similarista Monte, que hoje se ordena, pode-se dizer, é a maior cultura latinista do Estado. E outra frase que eu gravei, que é muito importante, foi de Dom Marcolino Dantas, que era o assibisco da época. Quando o Padre Monte faleceu, Dom Marcolino disse, A terra irá descansar 100 anos para produzir outro fruto como este. Daí, a amplitude da pessoa do Padre Monte, sob o ponto de vista jurídico, jurídico não. É moral, ético, científico e cultural. Dando continuidade aqui às minhas anotações, eu vejo sobre a família, pais. O pai chamava-se Pedro Alexandre e a mãe, Belarmina. Moriundo de Vitória de Santo Antônio. O Padre Monte também nasceu lá, em Vitória de Santo Antônio, em Pernambuco. Mas bem moço veio para o Rio do Norte. Alguma dúvida aqui? Roberto, aí está presente. Breve, breve vai ter o DVD que está organizando. Tudo isso, né? Assim, né? Os irmãos Judite, que morreu cedo, né? A mais idosa na filiação, não era Judite? Sebastião, origines, Oswaldo, pai de Roberto. O Sebastião era o meu médico aqui da UFRN, era professor latino no meu tempo, foi meu professor de zoologia. O Sebastião Monte. Foi ele que criou aquele instituto de biologia ali, da Via Costeira. Oswaldo, que foi dentista, foi coronel do Zesto, um grande amigo, civilino, e também formado em farmácia, e Dono Ivaldo, foi bispo e arcibispo do Rio do Norte, escritor, muito conhecido nosso. Sobre a religião, o padre Monte dedicou-se integralmente à religião católica. Ele foi, inclusive, polemista, defendia, na época, havia muitos duelos doutrinais na imprensa, e ele defendia a igreja, custasse o que custasse. A sua dialética, na época, era invencível. Minarista ordenado, sacerdote em 1927, aos 22 anos. Vida toda voltada para a religião. Criou as associações cristãs, a ação católica, a juventude feminina católica, juventude operária católica. Deu a ideia da criação da Escola de Serviço Social, segundo o José Nazarene de Aguiar, conterrâneo do senhor da época. Bem moço, já pertencia à Congregação Mariana de Moços, da Catedral. Daí se vê a sua ligação intrínseca com a igreja católica. no plano da educação, foi docente de vários educandários. Um dos principais educandários da sua época em Natal, ele foi elente e foi catedrático também do Ateneu. Foi catedrático com tese defendida em 1933. ele tinha na época nasceu 28 anos mais ou menos, né? Antes disso, como seminarista, ele foi vice-diretor do ginásio de Alcesano de Natal. Era um antigo marista. É uma entidade educacional embrionária do colégio marista. Como tinha no interior os ginásio de Alcesano de Caicó de Maçoron, igualmente o Natal tinha um que foi o embrião aqui do colégio marista. Ele, como seminarista, já ajudava o Monson Landim, que era diretor, ele como vice-diretor. Professor do marista e capelão do marista, professor do Ateneu, do Colégio Imaculado da Conceição, da Escola do Comércio do professor Luiz Ligóes e do seminário. Ele era docente de todas as entidades e as principais da época. Para Nifu, em alguns destes, presidente de honra da Associação de Professores do Estado, a entidade mais importante. Também de alguns diretórios estudantins, que ele se aproximava muito da mocidade. Palestrante sempre dessas entidades. Uma vez, um aluno perguntou a ele o que era ser professor. Ele deu uma difícil, ele era muito simples na explicação para o aluno entender o que ele dizia. Ele dizia, ser professor é descer ao nível do aluno e elevá-lo ao nível do professor. Ensinava diversas cadeiras de conformidade com a solicitação do educandário. mas principalmente ensinava nos principais colégios era o latim e a matemática. Dizem quando ele foi se inscrever para catedrático do Ateneus, foi verdade isso. Ele chegou no Ateneus e dentro do prazo escreveu para matemática. Eu sabia muito de matemática. e outro dia chegou aqui, chegou no Ateneus o engenheiro escapou o nome Gentil Ferreira. Gentil Ferreira era um dos grandes engenheiros da época. Foi prefeito aqui, se não me engano. E autor de várias construções da época. ensinado a atender o matemático. É quando ouvi o nome do padre Monte lá, ele disse não vou me escrever, o padre Monte está escrito e eu não vou. Aí o padre Monte soube, foi lá e retirou o doutor para latim para facilitar a entrada do colega do magistério. Ele tinha esses, quer dizer, foi lamentável isso porque a gente podia ter uma tese de matemática, né, porque ele chegou a não a dissentir de Einstein, mas ele escreveu também sobre a relatividade da teoria de Einstein. E segundo algumas ele disse certa vez, porque Einstein disse que nada é absoluto, tudo é relativo. Aí ele disse, se tudo relativo, a relatividade é absoluta. ele tinha muita lógica das expressões. A tese, duas teses que ele escreveu para esse concurso do Ateneu, em 63, a primeira era das, o que se diz o assunto era das palavras e seus elementos, composição ou derivação das palavras, sinonimia e trocos latinos. A segunda, valor quantitativo da preposição A, A, B, A, B, S. A primeira ocasionou um livro dele, muito esqueça, porque foi foi a tese surteada e a de livre escolha foi a outra que foi mais curta. Cultura das letras. Poliglota, como disse, sabia hebraico, grego, latino, e a outra língua. Foi um dos fundadores da Academia de Letras do Rio Grande do Norte em 1936, a convite do seu fundador, do seu idealista, que foi Luiz Agama Cascudo. E Cascudo pediu a ele o nome do 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 lema da Academia. Aí ele deu quatro expressões de latim, quatro títulos de latim, e foi escolhido o Ad Nus in Versus, como a luz. Quer dizer que ele queria dizer com isso que o saber da cultura tinha que procurar a luz da sabedoria, para se adentrar dentro do seu mistério. Hoje ele tem o seu nome foi dado também à biblioteca da Academia quando passou o seu centenário, em 1905. Ele nasceu em 1905 e faleceu em 1944. E outra coisa interessante, que ele foi o primeiro acadêmico a escrever sobre a Academia. Outros que tinham mais tempo do que ele, porque ele era muito ocupado, não o fizeram, não é? No tempo. A Academia foi fundada em dia 14 de novembro de 1936 e o padre Bondi em 1916 e cem dias depois, dia 20, escreveu esse artigo aqui. A nossa Academia de Letras. Eu vou ler aqui uma parte final apenas para você ver o entendimento dele para incentivar os novos acadêmicos. Eu tenho um pouco de paciência, diz ele, não somos, porém, daqueles que consideram a literatura um simples passatempo para encher as folgas domingueiras. Não merece o nome de literato o escritor, poeta ou romancista que muda de tom, falseia a voz, tinge-se de cores estranhas para produzir sua obra. O literato tem que ser honesto como os outros homens honestos. Do contrário, não passará de um sebarita, de um escamoteador vulgar. O homem de letras precisa mergulhar na corrente da vida e nunca isolar-se em anacrônica torre de mafio. Bem sabemos que a arte tem a sua finalidade própria e, neste caso, é soberana. Mas o artista é humano e o fim do homem supera e governa o fim da arte. Aquele que fizesse da arte finalidade máxima na vida, que construísse egoisticamente para si um castelo das nuvens inacessíveis sugestões contra a realidade, praticaria uma injustificável covardia, porque fugir aos apelos de um mundo que sofre, faltar ao dever social de cooperação, quando a náufrago se pedindo socorro é fazer juiz a epíteto infamante. para esses a visão do inferno de Dante deveria significar uma eterna tortura por terem levado uma vida e aposentados precoces de indiferentes e de inúteis. Já se vê que nós estamos aqui para bater palmas a qualquer literato nem defender qualquer literatura. E acrescenta, relevo a dizer que o primado do espírito que defendemos contra a supremacia da matéria com todo o seu cortejo tecnicista e economista não se contente com o simples prestígio da inteligência. Há realidades espirituais que ultrapassam os limites da razão. O verdadeiro espírito incorpora também a ordem transcendental e a ordem da graça. O poeta que só exprimisse as belezas sensíveis seria um poeta com o nitruncado, sem vértice. Pelas escadas da metafísica e da teologia subimos a planos elevadíssimos de onde descoordinamos um panorama muito mais vasto pleno de luz e rico de belezas. Para concluir, prestigiando a inteligência representada pela nossa Academia de Letras Saudamos os novos acadêmicos certos de que eles não desertarão do drama da vida nem deixarão de, cultivando a arte da beleza reverenciar a verdade que é a suprema beleza. No artigo dele ele falou sobre o significado da cultura na época. a perseguição do literato pela cultura deve exprimir isso que ele diz. Segundo a sua inteligência. cultura científica muitos escreveu sobre ela livros fundamentos biológicos da castidade biologia outro livro e numeráveis textos pela imprensa o primeiro no livro do nosso a escrever sobre a piscanálise em 1936 ele escreveu sobre a piscanálise de Freud um professor de piscanálise da época eu me lembro da UFRN da década de 70 disse a mim olha você publicou uma coisa inédita porque sou o padre Monte porque eu sou o professor dessa disciplina de piscanálise e ele foi o primeiro a falar sobre o assunto interessante né ele sacerdote né na área muito diferente o cônigo Jorge Albrega de Paiva no livro Verdade e Vida eu quero dizer o seguinte que eu fiz essa pesquisa do Padre Monte tirei antologia de 10 volumes mas eu fui apenas um pesquisador o verdadeiro biógrafo dele foi o cônigo Jorge Albrega de Paiva no livro Verdade e Vida ele foi o biógrafo ele escreveu tudo sobre o Padre Monte e conheceu pessoalmente o Padre Monte o cônigo Jorge disse que ele tinha um laboratório de química no seminário uma visão de química inclusive segundo alguns autores ele descobriu a xelita no granuló no cilidó e dois exames feitos nesse laboratório e tinha também um observatório de astronomia no seminário ele também entendia de astronomia e escreveu artigos sobre esta matéria muitos dos seus textos publicados na imprensa da época ele também dizia que futuramente sobre minérios ele dizia que futuramente iria ser descoberto o diamante do cilidó que pelas pesquisas que ele fazia ele e outros interessados na época notavam os vestígios dessa futura descoberta sobre o diamante do cilidó no seu livro no seu livro sobre a castidade ele cita quase duas centenas e mais de autores estrangeiros fundamente fundamente da castidade foi editado na década de trinta quando hoje tem o mundo moderno hoje tem internet tem tudo naquele tempo não havia nem telefone na tal ele já abordava os assuntos científicos cita duzentos e tantos que eu tenho esse livro fundamente na verdade da castidade naquele tempo e o seguinte foi um livro que foi o primeiro e talvez o único na igreja católica universal que escreveu um livro daquele jeito quer dizer abordando o nível científico porque a igreja sempre pelos seus sacerdotes e com os inteligentes e filósofos escreveu de teólogos sobre a castidade mas somente do ponto de vista moral ele escreveu sobre o ponto de vista científico portanto é isso este livro foi prefaciado por um professor que eu não lembro mais está na antologia da faculdade de medicina da universidade do Rio de Janeiro esse professor prefaciou elogiando a obra do Paz Bouto naquela época também o de biologia por outro professor da universidade do Rio prefaciado por esse professor sendo outros elogios a ele como autor agora vamos ver sobre a imprensa ele dedicou-se com a religião intrinsecamente ele dedicou-se também a empresa 10 de bolso pode dizer o seguinte um fato que ocorreu é que Natal teve o bispo Dom José Pereira Alves que assumiu aqui a de Alcese em 1924 a gestão foi até em 1928 aí ele fundou o jornal Diário de Natal da Alcese jornal de 1928 e o Padre Mouto nessa época era seminarista e escrevia nesse jornal sobre o pseudônimo eu quando fui fazer a pesquisa descobri com uma ajuda ocasional e voluntária o Manuel Rodrigo de Mello foi presidente da Casa de Medeiros durante 21 anos era muito pesquisador o grande nome de Medeiros aqui o Manuel Rodrigo de Mello e uma vez eu sempre ia à casa dele que eu desde pequeno que eu sempre procurava ficar com os velhos para aprender sabe alguma coisa dos velhos o velho se me ensina alguma coisa que a gente não sabe aí eu digo grande uma vez o Manuel Rodrigo era contador depois no fim da vida que ele formou esse direito era contador do jornal Oli ser aliado numa das ruas principais lá da Ribeira o jornal funcionava lá sobre o o o tirocínio o comando de Luiz de Góes e também a caixa rural operária que o Luiz de Góes ajudava os pobres muito católico e com o jornal a ordem ele tirava esse aí um dia o Manuel Rodrigo chegou lá e encontrou na calçada o sítio botando o empregado um pacote um grande pacote ele disse o que é isso? ele disse é pro lixo era a coleção do Diário Natal da Diocência aí o padre não ele chamou eu volto pra dentro e vou levar tudo lá pra casa aí levou aí me emprestou esses jornais durante o tempo aí comecei a pesquisa via pelos seus donos e depois eu conhecia que eu conheço qualquer texto do padre Mouto pelo estilo sei qual é o escritor pelo estilo aquelas palavras mesmo que eles usavam aquelas mesmas frases aquelas mesmas conjugações tudo viu aí eu consegui fazer esse quer dizer pesquisar ajudar a fazer essa antologia nos jornais da ordem que foi criado em 35 adiante e o jornal de Adnatal da Diocência ainda tinha algumas coisas aqui no Instituto Histórico que depois o Manuel Rodrigo morreu e eu trouxe pra cá o escuro mas depois naquele tempo o Instituto não era tão organizado como o eu do ponto de vista assim administrativo e a Nélia era mais fazer palestras cada dirigente tem um lado pra escolher era mais parte de literatura e tudo e havia muitas pesquisas e o pessoal foi perdendo e o jornal desapareceu eu cheguei até pegar uma bactéria quase me acabou a pesquisa que eu fiz aqui foi uma bactéria dentro de Céodoro no jornal velho e tudo quer dizer esse diário da Diocese do J.P. Rauta ajudou muito a fazer essa pesquisa porque o próprio quando Jorge Alcrede quando fez o livro Verdade e Vida ele se baseou no livro escrito Padre Bonte na ordem ele não alcançou ele disse a mim uma vez eu fui visitar no Rio e disse eu não alcancei eu sabia que tinha o diário da Diocese mas eu não alcancei porque eu peguei mais a ordem aí eu peguei alguma coisa alguma coisa do diário me ajudou muito a fazer a pesquisa e o Padre Bonte escreveu mais sobre sobre religião com a extensão do diário da Diocese do José Ferreira que o Padre Bonte foi chamado para outro outro de Alcrede em 28 e mais ou menos até o jornal foi até o dia 30 meio ano de 30 mais ou menos 31 e depois o Padre Bonte quando não parava de procurar imprensa encontrou o jornal A Verdade que circulava em Caicó do jornal do Padre Luiz Teixeira Luiz Teixeira que escreveu quando o Padre Bonte morreu escreveu o livro Leão do Norte sobre o Padre Bonte Luiz Teixeira editava esse jornal A Verdade e o Padre Bonte escreveu nele eu me lembro de uns artigos que ele tinha o título interessante Heterogênesis sobre também pseudônimo ele usava vários pseudônimos em Caicó em 1932 em 1935 foi criada a ordem ele mendou quer dizer ele criou Diante Diocese atuou no jornal A Verdade e atuou na ordem até morrer porque a ordem foi até o final da gestão de um hidrogênio 1970 para 80 em síntese o Padre Bonte escreveu na empresa durante Natal durante cerca de 28 anos quer dizer mais ou menos isso 1925 1926 a 1943 que ele morreu em 1944 mas em fevereiro ele foi acometido de tuberculose e naquele tempo havia dificuldade para cura durante 18 anos quase interrompidos ele escreveu na imprensa ele dedicou-se demais para divulgar os interesses da igreja da moral e da ética pela imprensa a imprensa escrita da época e outro caso interessante foi o autor Roberto até me falou hoje sobre Roberto Monte sobre o primeiro número da ordem ele foi o autor do editorial do primeiro e outro de e outros de outros números né foi polimista no plano cultural e no plano religioso Moral e ético Agora aqui tem Ele foi para nível Em diversas turmas Ele foi para nível em diversas turmas Em colégio daqui Aí pediram a ele as frases As frases do Do curso Frases suas para Quadro de formatura Em 1928 Para turma de peritos contadores Da escola de comércio natal Entre aspas Abre aspas Como as plantas são as almas Solicitadas por uma dupla Força Ou se enamoram da luz Ou vivas se secultam No lodo e na escuridão Que vossas almas Jovens não se alimentem De vermes Nutrem-se de estrelas Uma das frases dele Em 1932 Para o quadro Da colação de grau Dos bachareis Da faculdade de direito Do Recife A pedido de Do desembargador Miguel Silva Fagundes Que foi um dos concluintes dessa época O Edgar Barbosa De Pereira E ele aceitou o convite E botou Quer dizer Tem a expressão de latina Mas eu botei aqui a tradução Que foi traduzida logo Diz o seguinte Não como fui julgado Porque a faculdade é direito É coisa relativa a direito Não como fui julgado Mas como hei de julgar Sirva de exemplo Aos que vão julgar Em 1935 Para os bachareis Em ciências e letras Do Dr. Leir Marista Ele também escreveu Outra bela imagem Dessas frases Abre aspas Fugindo a tangibilidade Ideais subalternos Seja a trajetória de vossa vida Uma linha exencional Sem deflexões Como braços imensos de parábola Abraçando o foco do infinito Em 1935 ainda Para os perigos contadores Do custo comercial Do Marista Ele disse Abre aspas A torrente nascendo No flanco da montanha Arroja-se Impetuosa Para o vale Nada a detém Enquanto não se lança No seio azulado do mar Como a torrente da montanha Seja a vossa vida Sem recuos Nem desfalecimentos Até se abismar No oceano imenso Da verdade Do bem E da justiça Em 1937 Para o mesmo colégio Abre aspas As coisas existem O homem vive Quem apenas vive Existe Quem vence Esse realmente vive Fecha aspas O Padre Monte O Padre Monte aprendeu Sozinho E se adicionou Sobre Cascô Agora Para ter alimentar Tem muita coisa Para falar sobre o Padre Monte E eu também Não sei tudo O Roberto É aí o que pode fazer Olha só Eu vou marcar Para ele complementar Alguma coisa Porque tem muita coisa Que a gente passa Imprensa Tem aqui É oratória Conferências Palestras E discursos Foram ações Mais usadas Pelo Padre Monte Gostaram muito Improviso Nessas ações Brilharam A sua inteligência Talento E cultura Através A oratória Ele expandiu Sua genialidade Sua sabedoria E santidade Tava a grandeza Da sua palavra Principalmente A viva voz Falar mais De improviso Gostaram Do improviso Desse tribuno Notável Vou ler Parte de um De seus discursos Para terminar Esta palestra Involcando O seu exódio Quer dizer O início Do discurso E a sua Operação Final Homenagem Que eu faço Ao doutor Honório Medeiros Grande orador Aqui presente Olha aqui Agora nosso Grande orador Dizem Se me fosse dado Como a Fausto Uma linguagem Muito elevada Dele Se me fosse dado Como a Fausto Com seus ritos Necromânticos Ressuscitado Da escisa Do passado Dos séculos Que já se foram Que veria eu Que veria vós Veriais Vós Faria desfilar Diante de vós Numa como visão Apocalíptica Um cortejo Magrível Veriais o século Auro dos Césares Naquele guerreiro Esbelto Vergado ao peso Dos despojos Das águias Capitulinas Veriais o século De Péricles Naquele adono Elegante Sobração Do relíquios Artísticos Da antiguidade Clássica Veriais o século De Breno Naquele gaulês Indômito Soltando o grito Que fez tremer As muralhas De Roma Vé Victis Veriais os séculos Medievais No grotesco Daqueles cavaleiros Andantes Viseréguida Lancerich O século Da Renascença Naquela fênix Revivendo das próprias cinzas O século Da Revolução Francesa Naquela mortália Cobrindo uma guilhotina Agora vos perguntamos Qual seria a visão Do nosso século A cabeça da medusa Desafiando de novo A coragem De Penseu O povo enorme sustentando Uma espada ensanguentada De que nos fala O cantor da tábua redonda A boca famida Que pede pão De várias Vila A visão do século XX É uma visão de paz Uma imagem loira De criança que clama O seu grito Não é de triunfo Como o dos dez mil De Xenofonte Contemplando O massacrado da Elan Não é de canibalismo Como o que estuava Nas muralhas do Coliseu Pane et Sistensis Não é de pusilidamidade Qual o de Ajax Consagrado com o sol O que é isso? Ó a escuridade Sem meu farol Mas o grito de guete Agonizante Luz Luz Mais luz Por isso foi o início Dessa palestra E agora eu vou terminar Com o seu final De uma outra oração Muitas vezes Te vejo de nos embrear No labirinto intrincado Dos conhecimentos humanos E nossa inteligência É na moral da verdade Como o cantor da odisseia Percorreu os anos do mundo Esteve diante das muralhas em Roma Transpôs os pórticos Das escolas em Atenas Descansou a sombra Das pirâmides Interrogou as fins do deserto Vadiou as águas sagradas Do Ganges Escalou a megalítica Muralha chinesa A sombra do Hecató Pendo Falou com os sábios Da Grécia Do fórum Entrevistou os filósofos De Roma Em Alexandria Esteve com a flor Do pensamento egípcio Dos poetos papiros Dos brâmanes Auliu conhecimentos Da ciência oriental Falaram-lhe De moral Moral metafísica E evolucionista Estoica Hedonística Epicurista Sociológica Reine falou-lhe De uma moral de sentimento Smith De uma moral de simpatia Leopard De uma moral pessimista Faguet De uma moral de honra Conte De uma moral altruísta Rutscher De uma moral de bem-querença Kant Dos infinitos categóricos Hipotéticos Mas nossa inteligência Já cansada Cheia de tédio E sem ânimo Diante do acervo Híbrido Contraditório E incoerente Das escolas morais Do passado Se nos afigurou O desonado Príncipe Hamlet Rosto em pranto Mãos crispadas Apertando contra o peito A caveira de Ofélia Ofélia Que eles sonharam Encontra ainda Loubra Bela e cheia de vida Sim Porque não lhe satisfez Ou pensar dizendo Conforma-te com natureza Não dizer de Plínio Ser homem O mais homem possível Não o conselho Dos epicuristas Goza e vive Não a insinuação Dos estoicos Revolta e tivói A lição Do incompatível Platão Tende Para Deus O postulado De tudo Cícero Imita das divindades É alguma coisa Mas não é tudo Sendo a ordem moral No amor O tudo está Naquele simples E sublime preceito Do Evangelho Ama o Senhor Teu Deus E ao próprio E próximo Como a ti mesmo Meus senhores Eu me lembro Sacudida pelas ondas Aflorando as águas Como o doce gigante De cetáceo enorme Ergue-se a ilha De Filoé Croada De um templozinho grego Suas colunas Nascidas No nil de Múrtas Tem os capitais Singidos De acanto A Tinecreops A deusa Desse pequenino Templo Traz das mãos Uma tábula Onde se vê Escritas Em caráteres Em caráteres púnicos Estas palavras Em grego Aqui se ensina A amar O vídeo O grande lírico Latindo Diz que toda a Grécia Era um templo Ao amor Quando as vagas Se levantavam Minazes Contra o peito Nudo Rochia Do Tessália Morrendo na praia Repetiam Amor Quando a brisa Caía sobre os bosques Da Arcádia Arrancava As cordas Eólicas Dos cavalos Dos calços Salgueiros As sílabas Amor Quando Júpiter Tonante Descia sobre o Olimpo Radejando o céu Cavalgando o doce Escuro Numa tepechada Negra Ouvia-se Ao tombar Da noite O coro Das mússas Entoando A elegia Do amor O mundo Hoje Não precisa ser Como a Grécia Um templo É um amor Mas como O templo De Filoé Uma escola De amor Precisamos Ser os Preceptores Do amor Como tivermos Ensinado O mundo A Biamar Poderíamos Descansar Teremos Feito muito Não é um amor Que brota Das espumas Das paixões Como o Vênus Numa concha No seio Das ondas Num leito De coral Não é um amor Que se embriaga Como o licor Sagrado De Ganímenes Que se deixa Abrazar Pela túnica De Dejanira Não é um amor Que se coroa De rosas Molimento Reclinado Em fofos Triclinhos Não é um amor Cingido De Murta Que se extasia Diante de um ânforo De secubo No amor Que embala Com os cantos De Juvenal E de Peseu Não o amor Narciso Mas o amor Que abraza a alma Porém não queima os nevos Mas o amor Do belo Da ideal Da instrução Das tradições gloriosas Dos nossos antepassados O amor Enfim Que é o maior De todos os amores O amor De Deus Amor que é imortal A conferência dele Conferência dele Pronunciada Na Escola do Comércio Em 31 de outubro De 1929 Tirado do livro Verdade e Vida Do quando Jorge O grande pai Pai em 91 e seguinte Ele aqui em 29 Tinha 24 anos de idade Já sabia tudo isso Eu tenho dito Muito obrigado Obrigado